Então, o Moacir Guarnieri passou o final de semana não só colhendo milho, como também colhendo feijão. Ele é outra área, feijão nova era. Veja aí as fotos dos caminhões do Moacir colhendo feijão, que é uma espécie de calpi. É um feijão muito demandado no Nordeste Brasileiro e de exportação. Por que nós estamos falando isso? Porque na sexta-feira que vem eu estarei com o Moacir, com o povo do feijão do Mato Grosso, lá em Sorriso, lá na Lavoro, na Impacto da Lavoro, sexta-feira de manhã, café da manhã, e depois uma série de depoimentos, de palestras, com o almoço lá na Lavoro da Impacto, em Sorriso, dia 31, sexta-feira. Não deixe de participar. Olha o telefone do André aí. Pode colocar com destaque o telefone do André. Pode encher a tela. O telefone do André, que é o gerente da Lavoro da Impacto, lá em Sorriso, 669-9692-1478. Por que nós estamos colocando esse telefone aí? Para você garantir seu almoço, para você pegar a mesa logo da frente. Vai ter o Pina, falando sobre feijão, irrigação. Vai ter palestras do Bruno Arroio, da Agrobiológica, sobre cigarrinhas. E você, no telão, falando dos preços do feijão. Imperdível esse encontro de feijão na sexta-feira, depois do feriado, lá em Sorriso, lá na Impacto da Lavoro. Põe o telefone de novo aí, enquanto o Vlamir comenta, Gleitson. Olha, João, para o pessoal aí, convidamos a todos. A gente vai estar batendo papo pelo telão. Nós vamos estar online, né, João, com vocês lá. E aí tem gente boa, né? Você pega aí o Pina, é um especialista em feijão, irrigação, em tecnologia de produção. Tem muito conhecimento e muito tempo de feijão do Mato Grosso. Pessoal, é uma alternativa importante. O Brasil se tornando grande exportador de feijão também. Acompanhe aí, não perca a oportunidade. São poucas as oportunidades aí para feijão e essa é uma das grandes. Pois é, além de um café da manhã e um almoço de graça e de grátis. Então, é informação, almoço e, melhor do que tudo, né, Vlamir? Um momento ideal para você encontrar os amigos produtores e trocar ideias. O Moacir está descendo com muita gente de boa esperança. Temos informações que temos amigos de Sinop, amigos de Lucas, todos se dirigindo já com certeza, reservando a data para estarmos juntos nesta sexta-feira lá na Impacto, na Lavoura de Sorriso. Feito o jogo? É isso aí, João. Eu vou estar lá em Cuiabá, mas ao vivo com vocês aí.